Música Sebrae São Paulo lança novo programa setorial para empreendedores de olericultura. Um curso com soluções práticas integradas em gestão empresarial, inovação e acesso às melhores práticas desse segmento. Que irá transformar o negócio daqueles que participam do projeto. O programa promove ainda o networking e a troca entre empreendedores do mesmo segmento. Bom, nós estamos aqui na Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba, realizando o programa piloto setorial de olericultura. Os participantes, eles são todos produtores rurais, produtores familiares, que tem as suas propriedades rurais aqui na região de Mogi das Cruzes. Esse grupo vem participando de algumas oficinas. Há dois meses atrás, nós iniciamos essa turma piloto com o módulo de planejamento da produção. Nesse módulo, um dos assuntos que nós vimos, além de planejar, de conhecer como planejar a produção, a gente trabalhou com eles o modelo de negócios. Num segundo momento, no módulo seguinte, a gente trabalhou o tema finanças. No tema finanças, eles aprenderam a formação do preço e fazer o controle de caixa, a gestão financeira da empresa. Então, fazer o fluxo de caixa e a formação de preço de venda do produto. No módulo 3, que foi sobre comercialização, nós trabalhamos o módulo no viés da teoria das cadeias curtas. Ou seja, pensar nesse cliente, se aproximar desse cliente para poder fazer a comercialização à venda. E a partir daí, a comunicação com esse cliente, a pesquisa com esses clientes é muito importante. Então, nós trabalhamos todo esse módulo, fazendo o mapa da empatia desse cliente e pensando nas estratégias de comercialização. No quarto módulo, a gente trabalhou o planejamento da empresa como um todo, para que eles possam ter a visão de como estabelecer as suas metas, os seus objetivos, olhando para a empresa como um todo. E neste último módulo, nós estamos falando sobre rastreabilidade, que é um tema importante, que cai aí numa legislação específica, onde eles precisam fazer todo o registro da produção deles para poder fazer a venda, a comercialização desses produtos. O objetivo de estar aqui hoje é para aprender mais coisas e aprimorar os conhecimentos a respeito da rastreabilidade. É importante ter o conhecimento do produto que sai da roça, se adequar às leis, vender mais, aprimorar os produtos, aprimorar o conhecimento, tudo isso. Isso faz parte da agricultura, né? Então a gente tem que se adequar nas normas certinhas, das leis, né? Então eu acho muito importante o pessoal do SEBRAE dando essas informações para a gente, que a gente fica mais sem preocupação, né? Eu gosto, né, dos trabalhos do SEBRAE, é muito importante para a gente, como produtor, né? A gente aprende bastante coisa, que às vezes a gente pensa, eu sei de tudo, mas não sabe tudo. Então é um momento legal para todos que estão participando, né? A gente está buscando coisas, conhecimentos mais diferentes dentro da nossa área de trabalho. Conheça mais sobre o programa setorial SEBRAE São Paulo, Olericultura. Um fluxo de aprendizagem único para quem quer desenvolver habilidades de gestão e ampliar as oportunidades de negócio. Um fluxo de aprendizagem único para quem quer desenvolver habilidades de negócio.